Salve galera do YouTube, levo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galera, vamos aí para o nosso vídeo aí de PEC Open da segunda-feira aí, aquele PEC marido aí de sempre, abrindo aí as contas dos parceiros e também a minha conta, troquei na conta do meu brother aí, o grande Fábio Ponte, para quem não sabe, o Fábio Ponte também tem canal aí, quem quiser e quem puder dar uma moral para ele aí, se inscreve lá no canal, ele dá aquela moralzinha para o parceiro, e já vamos aqui dar uma olhada aqui nos empresários dessa semana aí, Master City e Master United, não vou nem ver a caixa da Box Draw, vou dar uma mostradinha aqui, já vou direto aqui, o que tem aqui, temos potes, três potes aqui, eu não sei se ele quer que eu, eu vou conversei com o Fábio aí, se era para abrir os potes, né cara, então, eu vou estar, já no Master United, já vamos ver o que que tem aqui no Master United, 50% bola preta e 50% bola ouro, vamos dar uma olhadinha aqui na lista de alvos, né, né, tá aí ó, grande De Gea, com certeza, não sei se tem, acho que ele vai querer o De Gea, Labile Pogba, grande Magui, Magui é aquela parada que eu sempre falei, cara, é um ótimo zagueiro, mas um jogo muito lento, e ele, né, cara, o Boston, o Rashford, grande Andrés Pereira, e aqui também o De Tom, o De James e o Wes McDonnell, então, vamos lá, vamos aqui também, aqui, dar uma olhada aqui, nos do Manchester City, né, acho que o City, se eu não me engano, acho que é 100% bola preta, vamos dar uma olhadinha aqui na lista de alvos, né, vamos dar uma olhadinha aqui, o que que tem aqui, é ele, Sérgio Conagüero, esse eu quero, Sérgio Conagüero, Monstro Ederson, já vem aqui o Bernardo Silva, Fernandinho, Monstro, tem o normal, gostei muito, Otamente, e o Marez, que eu tirei o normal, né, semana passada, Gurugan, e o grande Gabriel Jesus, né, então, é o seguinte, sem delongas, já vamos aqui, diretamente, abrir o Manchester United aqui, né, porque tem bola ouro no meio, já vamos ver quem é que vem aqui lá, logo de cara, logo de cara, se a gente vai me dar na conta do menino, Flávio Con, olhadinha aqui quem é que vem, lógico, amiga, inglês, de primeira, ele, Davi De Gea, goleirão aí, se não me engano, acho que é semana passada, eu tirei o nome, se não me engano, não é pra ele, hein, cara, não tenho certeza não, olhadinha nos números do De Gea, De Gea esse ano, cara, tá deixando muito a desejar, principalmente o meu aqui, que eu tenho ele, né, cara, e tá deixando muito a desejar, mano, não sei o que tá acontecendo, tá aí, grande De Gea, 97 de talento do goleiro, 94 de afastamento do goleiro, primeira de goleiro de 95, reflexo do goleiro, e também ali, alcance de goleiro também, ótimo goleiro, né, cara, você dispensa comentários, né, cara, tá certo, grande De Gea, tá aí, primeira que já chega chegando, grande De Gea, já vai lá pro clube do meu parceiro Fábio Conte, se ele montar dois times paralelos, se ele já tem o Noia, com o De Gea também vai ser um ótimo goleiro aí, o De Gea não deixa de ser um ótimo goleiro, pôr mais um do Manchester aí, vai lá, manda o Rashford pro minha criança aí, cara, que eu sei que ele quer o Rashford, mas acho que ele não tem o Rashford aí não, Rashford então pelo menos o Labillo, né, pelo menos um dos dois aí, mano, o Labillo, o Labillo, o Labillo, o Labillo, vamos lá, o Oro, Andréas Pereira, minha amigas, aí da Liga Inglesa é Brásileira aí, que trollada monstra, hein, que trollada monstra, cara, olha aqui na carta aí do Andréas Pereira, muito zoadinho, na moral, cara, novinho, eu sei que ele vai evoluir bastante, vai lá até que nível, nível 35, cara, rapaz, ele é novo, cara, 23 anos, estranho, né, mas, tá aí o grande Andréas Pereira, mais um reforço aí pro time do meu parceiro, o Fábio Conte, e pô, vai lá, manda um micro, cara aí, pô, pelo menos um micro aí, vai, vamos lá, já vamos torrar mais cem moedinhas aí, vamos ver quem é que vem aí, beleza, bola preta, acho que é o Labillo, hein, é o Labillo, boa, Labillo, Pogba, é o nome dele, tá bom, pô, tá bom, De Gea, Andréas Pereira e o monstro, Labillo, Pogba, tá o quê, eu nem vi se o Andréas Pereira tava C ou tava A, deve estar C, tá aí, o grande Labillo aí, ó, tá C essa semana, vamos dar uma olhada na cartinha dele, monstro Pogbao, essa carta tá monstruosa, hein, cara, e ele é novo também, o Pogbao, né, 26 anos, o francesão aí, Pogbao, que lançou um vídeo aí, o Flamengo, o campeão da Libertadores, ele falando do Flamengo, Neymar, Neymar, o jogador de tutar Neymar aí, pô, bacana pra caramba, pensou lá, pica, com o manto sagrado, nossa, tá aí, grande Labillo aí, é, do Manchester United, deu bom, hein, cara, deu bom aí pro Conte aí, não sei se ele, se ele tem um goleiro bacana, mas o De Gea, que não deixa de ser uma boa pedida, né, e também o Andréas Pereira, né, que foi o Conte fora da curva, mas veio o Labillo, então vamos aqui agora aí de Manchester City, já mostrei pra vocês, vamos ver aí se ele já pega os feras também aqui, do City aqui também, no time dele, né, mano, bora aqui já pra cima, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar, tá aí, tem que ver a sua ingleza, né, pai, e aí, o Otamendi, começamos como, hein, começamos como, hein, grande Otamendi, eu tirei o Otamendi, se não me engano, do outro pack, né, cara, olhada aqui na carga do Otamendi, 81 de overall, muito lento, cara, muito lento, de resto aqui tá até boa, a parte da defesa dele tá muito boa, mas, muito lento, né, cara, ele já é bem velhão, pra acompanhar é mais complicado, né, começamos mal aqui, né, cara, começamos mal, não sei, o grau que o meu parceiro Fábio Conte gosta do Otamendi, né, mano, mas, peraí, vamos lá, mais um aí, mas se não, ele mandou o Aguero, tá aí, que é o cu na Aguero, Gabriel Jesus vai vestir o manto do meu parceiro, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, alô, grande Gabriel Jesus, vamos ver o que é o nome da criança, né, cara, Gabriel Jesus, Jesus, vamos ver o nome da criança aqui, eu e também, tá boa a cartinha dele, hein, cara, tá muito boa, cara, Boa mesmo, o cenouro também é um papo muito, será que ele quer o Bernardo Silva, será que ele quer Agora, vamos lá, vamos fechar com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, beleza, está de sacana, aí é sacanagem, dois Otamendi é trollagem ao extremo, vou lhe mostrar a cartinha do Otamendi que eu já mostrei, não está aí, então ficou nessas aí, eu acho que tirando a parte do sofrimento aí do Otamendi repetido, eu acho que o pack do mundo todo não foi tão ruim, bora lá para a conta do meu parceiro grande Wesley para a gente resolver lá no que vai dar, beleza galera, valeu grande Fabio, valeu pela confiança, tamo junto mano, espero que tenham gostado do pack aí, acho que do Monster United você vai gostar mais, do Siri acho que você vai gostar do Gabriel Jesus, eu acho que sim, beleza, então é isso aí rapaziada. Chegamos na conta do homem, o Wesley aí, meu parceirão aí, e o homem do Zoom do GP está lá, chega a estar estralando, então já vamos direto sem delonga, já vamos já direto rodar né cara, para não ficar extenso, ele já quer que gaste ali 300 moedinhas no Siri, e é o que a gente vai fazer, aí vamos torrar as moeditas da criança, e já está querendo que mostre o perfil, mas não vou mostrar o perfil, é 100% bola preta, e já vamos, e vamos que vamos, depois eu vou lá para a minha conta né, todo mundo sabe o apreço que eu tenho pelo Sergio Funaguero, e o Wesley também está querendo ele, o Agüero ou Jesus pelo menos né mano, vamos ver, e rapaz, já começamos como né, tirando o grande Ederson, meu Deus, meu senhor do espaço, meu senhor do espaço, aí o grande Ederson, 93, 26 anos, muito bugado, joguei contra alguns Ederson aí mano, eu andei tendo muito trabalho né cara, vindo a olhada aqui na cartinha dele, pô Ederson, uma troladinha logo de cara hein, começando lá trolada, termino, nossa que que é isso cara, 99, 99, 95, 98, 97, isso no nível 1, ele vai até o nível 23, que isso cara, que isso cara, tá certo, vamos lá, o time de Algrane Ederson, meu Deus, acho bonito aqui, mais uma, o Wesley tá ouça hein cara, tá brabo o negócio aí hein meu, vem aqui, vem aqui logo de cara, o homem que é o Agüero, o homem que é o Agüero, alô mãe, Otamendi, é o pai da criança, meu Deus, meu Deus, Otamendi né mano, é o Wesley, tá ouça hein cara, tá ouça hein, o Wesley tá aí ó, já falei da parte defensiva não é tão zoado, mas acho que a velocidade dele tá muito pouca, Konami, vamo lá né, que ruvem os tambores, manda o Gabriel Jesus pra ele aí, vai, vai Konami, Gabriel Jesus ou Agüero, nunca te pedi nada Konami, vamo lá, 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 vai, 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 sem prolágico não, por favor é ele mesmo, e veio, ó, ele queria o Gabriel Jesus ou Aguero, ó, ah, não veio não, o Fernandinho rapaz, eu vi o cavanhaquezinho, ali eu pensei, pô, eu vi o monstro Fernandinho, 84 anos, tem uma caixinha dele normal, cara, ele tá, ele tá, a Rádio essa semana, é a obesa do meu, deixa eu ver, eu tenho a caixinha normal dele, cara, muito bom, não deixa a desejar, cara, mas, muito lenta ali, o Wesley vai, vai virar gagal, hein, boa, grande Wesley, lá, trollada, ultimamente eu tô dando muita sorte nas contas do Wesley, não né cara, mas bora lá, então é isso aí grande Wesley, valeu aí pela moral, valeu aí pela confiança mais uma vez aí dessa semana aí, não consegui me resolver né, se queria o Agüero ou o Gabriel Jesus, mas não foi dessa vez, então bora lá pra minha conta agora né, ser trollado lá né, se eu fui trollado na conta do Wesley, com certeza minha conta também vou ser trollado, valeu, isso aí rapaziada, vamos lá pra minha conta. Bom galera, cheguei na minha conta aqui né, e vamos lá né, vamos lá ver se a gente consegue resolver aí na minha conta, lembrando aí que eu não mostrei a box draw né, nos outros vídeos lá né, vamos olhar aqui na box draw aqui, falei que não ia mostrar, mas é bom mostrar né, 30 bola preta, 90 bola ouro e 180 bola prata, vamos olhar aqui que tem aqui, gente interessante, tem ele né cara, tem ele né cara, só que ele tá D, Sérgio Okun, Naguai, ahhh, pô, aquele que ele tira ele como normal, qualquer que seja, tá aí ó, Bedruíno, Sterling, Ederson, esse cara vai também tá D, só não vou pegar ele ainda, mas vou pegar, porque eu tô com o 3, o Alexandro lá pra trocar né, então como vocês podem ver aí, os bolas pretas que eu tenho, e os que eu não tenho, tá ligado? Então é isso aí, vamos lá, são esses aí os jogadores da box draw, então vamos lá pra rodar já no Manchester City, eu só vou rodar no City tá galera, porque eu quero o Aguero, tem 300 moedas ali como vocês podem ver, não rodar aí nos potes, pode ser que durante a semana, quando eu completar 100 moedas, vou tá rodando aqui, então, uma olhadinha aqui no City mano, esse de Alves, eu só quero esse cara velho, pra esse cara Konami, pra esse cara aí, Esse cara velho, esse cara, ou esse aqui pode vir, até o Gudogan também, que faz muito tempo quando joga com o Gudogan, e esse cara aqui também, eu queria testar ele, pra ver se ele é bom, beleza? Então, nunca te pedi nada Konami, um pouco interessa, manda o Aguero, Aguero, Aguero! Abençoa a minha conta Konami, tô precisando do Aguero, nunca te pedi nada Konami, Konamizinha linda do meu coração, sei que o Aguero tá D, eu espero até semana que vem, não tem problema, Gabriel Jesus, boa, 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 menos mal né cara, Gabriel Jesus ali, não é o Aguero, mas é o Gabriel Jesus, o grande Gabriel Jesus aí, é o primeiro a vestir o manto aí, ligado ao duro, é o grafão, o uniforme, é o manto sagrado, aí o grande Gabriel Jesus né, faz a criança papelona hein, essa papelona, vamos que vamos, gosto também do Gabriel Jesus, eu joguei com ele ali na meados de 2018, 2018, em 2018 eu joguei com ele, em 2019 eu não cheguei a jogar muito não, mas em 2018 eu cheguei a jogar, então vamos lá né cara, eu quero só o Aguero, nunca te pedi nada Konami, me dá o Aguero, vai pô, Aguero, Aguero, Sérgio Kun Aguero, depois você pode até me mandar o Otamendi, não tem problema, mas me manda o Sérgio Kun Aguero, Gabriel, por favor, nunca te pedi nada, mais um Gabriel Jesus, meu Deus, vamos bugar né cara, vamos gastar o contrato dele, jogar um bruto, a ver se buga, porra cara, é sacanagem cara, será que ela vai mandar 3 cara, será que ela vai mandar 3, 3, Sérgio Kun Aguero, 3 Gabriel Jesus, é sacanagem cara, bora lá, vamos lá, vai os 3, vai, já vai, porra mano, vamos lá, ai caralho, vai Konami, nunca te pedi nada, sem troll cara, Aguero, porra Aguero, Aguero, Adivinha quem vem, Ederson, meu Deus, mais um goleiro, o Ederson não chega a usar muito o Ederson não, mas vou testar ele dessa vez agora, sacanagem cara, era para ter 3 jogadores, agora vou ter só 2 lá na, 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 para usar lá na, no esquema da copinha lá, tá ligado, errou cara, vai ter que juntar mais 100 moedas ali, para rodar pelo menos no Manchester United ou nos potes lá, para me usar né, tá aí grande Ederson, não queria o Ederson não né cara, mas, o Ederson não, mas tá aí ó, a cartinha dele é muito boa cara, mas, Ederson e dois Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, eu vou tentar bugar um, jogar um no outro, a ver se buga né cara, de Gabriel Jesus, e gastar o contrato primeiro, depois jogar um no outro, a ver que dá né, então, basicamente é isso galera, espero que tenham gostado, comentem, avaliem, também, deixa o seu like, que o seu like é importante né cara, importante mesmo, obrigado a Wesley, obrigado ao Fábio Conte aí, pela confiança de abrir aí, as pontas dele, beleza, é isso aí rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, comenta e avalia, quem for novo no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, para não perder as novidades, aquele abraço e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL